Tira o zagueirão É um ladrão porra Primeiro ele manda a maiafona lá atrás Mas depois ele manda a maiafona lá atrás É brincadeira O cara sentiu lá na praia Busquei esse cara aonde velho Bora Mateus, bora Mateus Colada porra Bora Tio, tira essa bala da índio Os aí eram camisa 3 do Brasil Eu vi, estou tirando Bora, bora, bora Eles não vão poder chegar aqui o caminho Eles não vão poder chegar aqui o caminho Não anda porque mandou agarrar meus filhos Se vocês não mandassem agarrar ele andava Mas não, mas não Tira a porra Mas não, mas não Bora aí, bora aí Começar a pouco de Afraid Tem um ladinça Onde vai ser? Certo? A grande final Na primeira temporada Já a gente tá tranquila Já que tem as massagens O segundo vai ser lá Onde vai ser o nome É isso que você não é porcelana É isso que você não é porcelana É isso que você não é porcelana Caralho É isso que é pauta, é Isso que é pauta, rapaz Vai brincar de boneca, sua porcelana Quem vai ser, eu quero que eu ir Olha o seu time aí Vai acordar, porra Não, pode continuar dormindo Não é pra acordar, não Então tá essa Então tá essa É isso que não tinha Então tá junto Vem tá ali na zumbeira Opa, труma Vem tá num freezer Opa, vem, vai Vai, vai Pode um pouco A eles só não preso market over Pra ninguém O que é isso? Se dominar, gol! Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, economia, vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, segundo tempo, um para o time do Barcelona, também um para o time do União Isaura, aqui a segunda partida da semifinal do primeiro campeonato de futebol do município de Diaz da Bahia, também do Brasil, hoje domingo pela manhã, exatamente dia 6 de março de 2023. De azul ali, time União da Isaura, camisa de tricolor, destaque para o preto, a equipe do Barcelona, do bairro de Jacomirinho. Jacomirinho e o bairro da Isaura, pertinho do outro aqui na cidade do Diaz da Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem tempo das prensas, tudo empatado, um para o Barcelona, também um para o time do União Isaura, aqui na Copa da Bahia, com certeza. Na Copa, primeira Copa de Futebol, amador do município de Diaz da Bahia, na Arena da Bahia, aqui na cidade do Diaz da Bahia, o tradicional bairro da Bahia, e quem tradicionou futebol no passado, através do time do Flamengo, da Bahia e outras equipes. Copa de Futebol, amador do município de Diaz da Bahia, com certeza. A zaga da equipe do Barcelona, que dá um chutão aqui para frente, uma técnica equipe do Barcelona, corta ali a zaga do time do União Isaura. A galera aqui, a chifona aqui, jogou de bola, empatado, um para o time do Isaura, também um para o time do Barcelona, para a grande final, já cascucado, o time do Barra da Uriça. Esporte, a vida, saúde, alegria, pratiquem qualquer, nas modalidades esportivas, sempre para a vida, para a harmonia. Somos que vamos ler essa galera ali, que ali é comenta, a vitória cintura dos pontos, empatado, um para o União do Barra da Uriça, também um para o time do Barcelona, aqui o vale final, para a decisão absoluta, o próximo domingo, aqui na cidade Rainha das Águas. Já dizia o maior sabor da humanidade, o Gregor Aristóteles, democracia, o governo do povo, que do povo e para o povo, futebol, 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 símbolo da democracia. É verde, que te quero ver, de quem é uma natureza, não destoja da floresta, a visite de a da cidade Rainha das Águas. Cuidado por Francisco Dias Dabra, frontador da Fili Capome, em 1614, que gerou a povoação do município de Dias Dabra da Bahia, frontador da Fili Capome, da povoação Francisco Dias Dabra, primo e sobrinho, em sétimo grau. Do sexto, Garcia Dabra Pereira, Aragão, e na sequência dá para o Francisco Dias Dabra, o primeiro que é o neto de Garcia Dabra, O amostra ali da Casa Real Décimo, segundo grau Primo subiu, décimo grau Francisco Dias Dal Vai afundar toda a África No ataque de corte, time ali Jogou o goleiro do time Ali do Barcelona Jumarca Sofreu falta o goleiro do time do Barcelona A galera do Baio da Dora Vai lá loucura aqui na Arena Da Baixinha, Citarpe Dias Dal Da Baia também do Brasil Vamos nessa galera Liga e a Coenta Vitória Senderuda Esperança Meu Brasil é brasileiro Eu te amo, meu coração Verde, abarero, Bahia Nossa terra, mal Estamos aqui na caravana Da Vitória da Bria Para o futebol, arte, show maravilha Do povão da Bahia Os canais de Chiquitinha Maravilha Na web Instagram Chiquitinha Maravilha Canal YouTube Chiquitinha Maravilha Twitter Gamaliel Chagas Que é meu nome E também ali YouTube Chiquitinha Maravilha Com mais de 2.600 vídeos A partir de 2012 Tem muito vídeo Copa Metropolitana Dois de Jú Bahia Inauguração do CT da Bahia Campeonato Municipal De várias etapas Vários anos O arsenal incrível Os tratamentos de futebol De Ardau De Mário Sanjão Tudo documentado Espontaneamente Sem nenhum vídeo Comercial de política Do bloco de Chiquitinha Maravilha Há mais de 40 anos Aqui na região Dessa dentre os povoadores Das regiões De Mário Sanjão Camarçalil Diasdávra Poujuca Catu São Sebastião Do Parcé Vida de Abrantes Camarçalil Ali Santo Tamar São Rio do Conde Tudo tem que ser Da extensa família Dabos de Anosta Dos troncos Que vieram de Portugal Lusitamos Para a população De Mário Sanjão A partir do século XVI A partir de 1500 E exatamente 1549 Quando chega aqui Tomé de Sousa E traz junto O Garcia Dabra O mostelifreal E também feitor Da Alfândia de Salvador Garcia Dabra O construtor Da casa Tomé Garcia Dabra Portanto Ele casa Com o Tiroíndia Da Choça Dessa Francisca A casa Nasce Isabel de Ala Que casa Com o Diogo De Bias Bessa Descendente de Caramuru A ligação de Caramuru Aí no seccional Isabel vai ter um filho Chamado Francisco Dias Dabra Doutor Quando morre em 169 Garcia Dabra O mostelifreal Passa para o Doutor Que é Antônio Pereira Casado com Catarina Folgaça Aí nesse aí Vai nascer Leonor Antônio Pereira Que é o vigário Da Casa da Torre E Maria Pereira Que casa Com o Francisco Dias Dabra A casa O Doutor Casa com o herdeiro Francisco Dias Dabra Então segue Toda a genealogia Dos Francisco Do Francisco I Nasce o Garcia Segundo Do Garcia Nasce o Bandeirante O Garcia Dabra O Francisco Dias Dabra 2 Que é o neto do primeiro Depois nasce o Garcia Dabra O terceiro Depois gera o Francisco O Francisco Dias Dabra O Garcia Dabra E encerra a raça Que a gente está bem dessa Aí que entra A família seguinte É maravilha Com o capitão Francisco O capitão Garcia Dabra Ele é de Aragão Ele casa com duas primas Nas famílias Filhos de Caravocra Que não tem filhos Então convive Naturalmente Com essa Que vai gerar Três filhos Na prática As coisas dele Que tem um filho Girei três filhos Dentro dele O Tom de Alpereta Que ele casa Com a minha tia Pintabou Que é chamada Maria Gomes Filha do Irmã do Sérgio Mó Francisco Venduzitano Que vem aqui Para o Mato Sanjento Juga Aí casa com Rosa Maria Dacuiz Que passa assim também A minha Os dois Meus Pintabós Aí pela parte De Rosa Maria Dacuiz Tem o capitão Francisco Davi Nogueira Capitão das Marinhas Da Torre Que vai casar Com a neta De Garcia Dabra Exatamente Ana Pereira Que nasce do cruzamento Da família Antônio de Aperera Com a Maria Gomes E cá embaixo também Pela parte De Rosa Maria Dacuiz O Francisco Davi Nogueira O capitão Da Maria Dacuiz E casa com a prima Que é Ana Pereira Aí nascem Cinco filhos Dentre dois filhos Dometira E também Dometira E Zé Ferina Casa com dois tios Meu Três avôs Que é chamado Felipe Pereira Da Chagas E João Pereira Da Chagas Casa com essa família Aí saem os netos Minetos de Garcia Dabra Aí eu pergunto Mas Chiquitinha Você não tem um Garcia Dabra Não tem um Zabra Porque está embutido Nessa parte lateral Que é justamente O casamento Do Francisco Davi Nogueira Com Ana Pereira Que está sendo Dos Garcia Dabra Aí não bota o nome De Garcia Dabra Ele bota o nome Do Francisco Davi Nogueira Dos Pereira da Chagas É no internazamento Das famílias Com homens Com a família Rosa Maria da Corrugueira Aí nesse casamento Do meu tio Penta avô Nasce meu quarto avô Meu quarto avô Eu casa com Ele chamada Liza Maria da Piedade Que é a filha do Sargento Mal Francisco Gomes Com exatamente Rosa Maria da Corrugueira Aí vai casar Ela Liza Maria da Piedade Com meu quarto avô Que é Antônio Pereira da Chagas Que vai gerar Doze filhos Dentro dele Teodoro Pereira da Chagas E também os filhos Que são meus tios Exatamente João Pereira da Chagas Vitor E Felipe Pereira da Chagas Dentro deles Que vai casar justamente Com as primas Que é a filha de Ana Pereira de Abra Com o capitão Francisco Davi Nogueira Aí sai até aqui A república Estudando Eu sei quantas famílias Vai misturando Com a Chiquitinha Maravilha No potencial incrível Todo pesado Da região de Aragunas Até Salvador E todos os municípios Tem as raízes Da família Chiquitinha Maravilha Muitos senhores de gênios Militares Heróis de dependência Poetas Academia de letras Todos os municípios Foi investido Foi investido Pelos prêmios Que tinha Maravilha Inclusive de Aragunas Que vem descendo na época Até 120 Depois separa Vai para Camarçaria Então vem a emancipação No dia 20 de fevereiro De 1935 Aí passa então Ficar independente Hoje estamos aqui Na cidade Rainha da Zé Cobrindo um jogo Espetacular aqui Principalmente ali O Barcelona Defeitando A União do Barrio da Zé Um jogo onde bora Todo empatado Com o jogo de campeonato Quem ganhar para o final Aqui já no segundo tempo Esporte, a vida Saúde, alegria Pratique Qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida com a Maria E no gramado A baladinha paralisada Ali você tem tido O goleiro da equipe Exatamente do Barcelona Camisas a velha e branca Do time Do União das Aulas E camisas tricolor Tipo São Paulo O time Exatamente ali Do Barcelona O Barcelona No bairro de Jacomirim E o time da Zé Ali do bairro também Do bairro da Zé Pertinho na conexão Ali exatamente Com Passa ali A linha O rio Jacomirim Vai para São João Aí está o bairro Jacomirim Pera a gente Tá calada E o bairro da Zé A margem ali O rio Jacomirim Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a harmonia Já dizia o maior O maior salvo da humanidade O grego Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo E para o povo Futebol, futebol, futebol Dos símbolos Da democracia Na moderna Do século XXI Aqui na Arena Tempo hoje Domingo pela manhã De exatamente Exatamente Dia 6 De março De 2023 Aqui na Arena Da Varginha Com certeza Ali com a Catedral da Varginha Ali bonita A obra Arquitetônica Ali que tinha Viu muito tempo Década de 1985 Tinha que tinha Fazer campanha Política Aqui de graça Voltaramente Para os primeiros Prefeitos De 86 A 88 A 88 A 92 Depois me apostei Mas tem minha marca Comunicação Da divulgação Do incentivo Aqui na cidade Rainha das Águas A história Se você esconder a história A história Quando vem com a verdade Tira todas as narrativas Falsas E coloca então A cidade No rumo Estrada Da sua história Porque o que eu digo Quem for do hoje Foi Francisco de Alain E não o Neve Que é Francisco Que ajudava o segundo Não pode inverter A linha histórica Cada um Na sua divisão Alguns que estão Trocou em nome Quis botar Que o fundador Que acabou Foi Francisco II Aí não cola mesmo Que a verdade É muito ruta Tem uns documentos Provando isso Enquanto documentos Primários Não tem Narrativa falsa Que é sua Tá batando Eles se fecharam Que tão com medo